Música Olá, está começando o Janela Educativa, o programa que aproxima você, comunidade, dos cursos e eventos promovidos aqui pela Universidade de Fevale. E a Fevale está com inscrições abertas para um curso de extensão que chama Visual Merchandise, aplicado ao varejo de moda. Comigo está a professora Marina, mais uma vez, seja bem-vinda professora. Obrigada. O curso de moda promove muitos eventos e muitos cursos, né? Vamos para mais um então. Este curso, especificamente, qual é o público dele e o que vai ser tratado? O público, na verdade, é bem variado, assim como a maioria dos cursos de extensão que a gente promove. A ideia é exatamente potencializar o que a gente trabalha, talvez pouco, durante a sala de aula. Então, a gente abraça essas demandas que muitas vezes vêm por sugestão dos próprios alunos. Dessa vez, esse curso, ele tem a ideia de trabalhar com toda a proposta de, enfim, de PDV, de tentar maximizar a venda, baseado, então, nesses conceitos de vitrinismo. E o público podem ser estudantes, profissionais, até mesmo professores, pessoas que estejam interessadas nesse assunto. Sejam eles iniciando ou, de fato, que já têm alguma participação profissional. Esse assunto casa com alguma disciplina que é oferecida para os acadêmicos aqui na universidade? Ele resgata alguns conceitos, tanto de varejo, quanto de marketing, empreendedorismo, mas ele não é muito aprofundado. Então, a proposta é exatamente essa. É a gente conseguir se aprofundar em conceitos que, daqui a pouco, a gente acaba passando um pouco mais rápido. E, professora, é a primeira vez que esse curso de extensão acontece na universidade? Desse formato, sim. E quem são os palestrantes, então? Quem são os ministrantes? São duas profissionais, sendo uma a Ketiene, que, inclusive, se formou com a gente. Então, isso é bacana porque ela já trabalhou durante a grade curricular, então ela sabe toda a experiência que a gente aborda. E, como ela já tem uma experiência também no mercado, ela traz essa vivência profissional para o mundo acadêmico. O curso vai acontecer, então, de 4 de novembro até 18 de novembro, sempre nas segundas, terças e quintas-feiras, das 7 horas da noite até as 10 horas. Então, é um curso de 21 horas, é um curso extenso até. De uma certa forma, é. Mas, uma vez que elas vão trabalhar com vários conceitos, que a gente acha que é até simples, né? Trabalhar com vitrinismo, mas, na realidade, se a gente for pensar, por exemplo, quando a gente está num shopping, tem dezenas e dezenas de lojas, então, por algum motivo, a gente vai parar e alguma coisa vai nos chamar a atenção. E aí, possivelmente, a gente vai entrar nessa loja e isso vai gerar todo esse hábito de consumo. Então, é extremamente importante, tem muitos profissionais, ou, enfim, pessoas que estão iniciando essa carreira que talvez não tenham ainda essa noção. Então, elas vão trabalhar com esse conceito e aí, 21 horas, daqui a pouco, nem é tão, né? Tanto, mas elas vão tentar abordar o máximo. Professora, as duas trabalham juntas ou é um dia destinado a cada uma? Elas vão se alternando, mas elas, profissionalmente, também já são parceiras, né? Então, é bacana porque uma vai acabar ajudando a outra, cada uma com a sua visão. E a senhora que está há um tempo já no mercado, vamos dizer assim, que trabalha com os acadêmicos, que vê toda essa curiosidade que eles têm em sair para o mercado e fazer o diferencial, a questão do merchandising aplicado ao varejo de moda é importante mesmo para quem está no mercado, para quem vai entrar no mercado? Sem dúvida. E isso é algo que a gente tenta cada vez mais abordar também. E é muito interessante quando vem pessoas que trabalham constantemente no mercado, porque daí elas podem trazer esse olhar mais profissional. Então, a proposta é exatamente essa. E, inclusive, quem tem, daqui a pouco, algum contato interessante ou o próprio profissional que quiser propor algum curso, pode entrar em contato com a gente, que daí a gente faz os trâmites para, quem sabe, abrir mais um curso de extensão. Bacana. E para que esse profissional, então, entre em contato para sugerir novos cursos para o curso de design, de moda, qual é o e-mail? Pode mandar direto para o centrodedesign.br, para as duas áreas, tanto de moda quanto de design. E aí é feita uma avaliação, vista a possibilidade, a demanda também, né? Exatamente, o interesse. Isso pode ser tanto sugestões, daqui a pouco algum assunto ou realmente um nome de profissional, e a gente vai, né, se adequando. Bacana, então, professora. E lembrando que as inscrições para esse curso visual Merchandise Aplicado ao Varejo de Moda estão abertas até o dia 1º de novembro. O curso, então, começa no dia 4 de novembro. As inscrições e todas as informações sobre esse curso de extensão você encontra no site fevali.br barra cursos e eventos. Você já conhece, né, o famoso site Cursos e Eventos lá. Inclusive, você pode ver a grade curricular, a grade de todos os outros cursos de extensão promovidos aqui pela Universidade Fevali. Obrigada, professora, então, por mais uma vez estar com a gente no Janela Educativa. Eu que agradeço. E obrigada a você de casa também. Nós voltamos ao longo da programação. Tchau. 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 Tchau.